Olá, eu sou o Diego Clare, sou hematologista e coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto e eu venho contar para vocês uma publicação recente do nosso grupo, numa das revistas de hematologia de maior impacto no mundo, que é a hematológica, sobre um tratamento que a gente realizou aqui no Hemocentro. É um tratamento clínico com hormônio masculino em pacientes com doença de telômero. Esse foi um artigo importante porque a gente conseguiu demonstrar que usando esses hormônios, usando o hormônio masculino nesses pacientes doentes, a gente conseguiu diminuir a progressão da doença e teve algum benefício para esses pacientes do ponto de vista clínico. O que é a doença de telômero? O telômero é o final dos cromossomos, onde está o nosso material genético todo. E a cada divisão que a célula sofre, esse telômero vai se encurtando. É como se ele fosse o relógio biológico da célula. Quando ele é muito curto, a célula é como se ela tivesse envelhecido e a célula morre. Tem algumas pessoas que não mantêm esse telômero. Ele encurta muito mais rápido do que deveria. Isso chama doença de telômero ou telomeropatia. E essa telomeropatia se manifesta na clínica de três formas. Ou com insuficiência da medula óssea e o paciente tem anemia, plaquetopenia ou leucopenia. Ou o paciente tem fibrose pulmonar. Ou o paciente pode ter também cirrose hepática, né? De etiologia, essa etiologia genética, não relacionada com etilismo ou com outras causas. Esses pacientes hoje, atualmente, não têm um tratamento específico para a doença. Então, a grande inovação desse estudo é a gente tentar identificar uma nova forma de tratamento e algum medicamento que possa impedir esse encurtamento precoce dos telômeros ou mesmo alongar os telômeros, que foi o que a gente conseguiu nesse estudo clínico. Então, a gente submeteu esses pacientes com as doenças de telômeros ao tratamento com andrógenos por dois anos. E todos os pacientes, 100% deles, conseguiram impedir o encurtamento dos telômeros e muitos, inclusive, o telômero aumentou. Então, a gente conseguiu estabilizar a doença para esses pacientes. Os pacientes que tinham o comprometimento da medula óssea hematológico também melhoraram. Quase 70% dos pacientes no final do segundo ano tiveram melhora do hemograma. A grande maioria deles que tinham dependência de transfusões pararam de transfundir. E os sete pacientes que tinham comprometimento pulmonar, que tinham fibrose pulmonar, também estabilizaram a função pulmonar deles ao longo do tratamento, mostrando a efetividade desse novo tratamento com andrógenos, tanto para manter os telômeros dos pacientes, quanto para ter o benefício clínico, melhorar clinicamente as doenças dos pacientes. O que é inovador, portanto, nesse tratamento, e até fomos agraciados com o editorial na revista, mostrando a importância prática desses achados, é que a gente consegue ofertar para esses pacientes, é uma doença rara, a incidência é muito baixa, uma doença muito rara, mas a gente consegue ofertar para esses pacientes uma nova forma de tratamento. Hoje eles ficariam apenas com o suporte e caso a doença é muito grave, faz o transplante. O nosso intuito é evitar o transplante, evitar que a doença piore com um tratamento mais simples que é o uso de hormônios masculinos, andrógenos. Para quem tiver mais interesse sobre esse nosso estudo e quiser acessar o estudo na íntegra, vai ter o link aí para vocês na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade também para nos contatarem aí caso qualquer dúvida. Muito obrigado!